Amém. Irmãos, na virada do ano, eu procuro, da parte de Deus, uma palavra profética. Sabe, eu procuro algo que vai ser o combustível do próximo ano. Que vai ser aquilo que vai aquecer a minha fé pro próximo ano. Como todos os anos, nós passamos por vários desafios. Vários desafios. E a fé é que vai vencer esses desafios, a fé em Cristo. Sabe, eu tenho orado e orei, pedi pro Senhor, algumas palavras proféticas. Algo que guiasse a nossa fé nesse novo ano de 2018. E uma das coisas que eu tenho clara no meu coração, pra nós como igreja. E se você tá aqui me ouvindo hoje, é pra você também. Se você está nos visitando, é pra você também. Sabe, algo que eu tenho clara no meu coração. É que Deus tem nos instituído nessa terra. Como reis e sacerdotes. Sabe, reis pra governar. Não é um governo natural. Não é um governo que você é um rei natural. Mas é um governo espiritual. É um governo onde você se posiciona na sua casa. Se posiciona na sua família. Se posiciona no mundo espiritual, diante das situações e das circunstâncias. E decreta, e demanda, e fala, e ordena. E as coisas vão acontecer por causa da autoridade de Cristo. Tá dentro de você. E não só rei. Não só essa realeza dos filhos de Deus. Não só essa realeza daqueles que foram chamados por Deus. Daqueles que foram eleitos por Deus. Mas também o sacerdócio. Sacerdócio fala de você orar. De você se colocar na posição. Diante do Senhor interceder. Interceder e se apresentar e reivindicar aquilo que Jesus Cristo já conquistou por você e por mim. Amém? Então eu tenho isso claro no meu coração. Que o Senhor vai nos levar a esse próximo nível. De sermos reis e sacerdotes nessa terra. Sabe, um rei e um sacerdote, ele não vive de qualquer maneira. O rei, ele tem a sua realeza. Ele tem um caráter. Ele tem atitudes de um rei. De nobres. De homens de Deus. De filhos. De filhos do Deus vivo. Sabe, o sacerdote, ele se posiciona diante das questões espirituais. O sacerdote, ele se posiciona diante das situações. Ele não fica apático. Sabe, uma família destruída. É a família onde o marido, ele não se posiciona. Lembre disso. Uma família que está afundando. É uma família onde o próprio marido, que é o cabeça da casa, não se posiciona. Não se posiciona em que sentido? Está vendo as coisas acontecerem e deixa para depois. Está vendo as coisas caminharem para um abismo e não se posiciona. Sabe, nós temos que ter essa atitude de reis e sacerdotes. Sacerdote fala também daquele que leva as bênçãos. Daquele que abençoa. Daquele que pega com a mão da fé a bênção. E traz para a sua casa. Traz para a sua família. Traz para aqueles que caminham com você. Amém? Então, eu tenho essa clareza. Que o ano de 2018 é o ano dos reis e sacerdotes. Nessa terra, em o nome de Jesus Cristo. E vocês são esses reis e sacerdotes. Então, o versículo chave para esse ano de 2018. É Romano 5, 17. Onde diz o seguinte. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Fala comigo, a abundância da graça. E o dom da justiça. Olha o que vai acontecer com esse. Que recebem a abundância de graça. E o dom da justiça. Reinarão em vida. Por um só. Através de Jesus Cristo. Então, essa é a promessa para nós. E eu me aproprio dessa promessa para a minha vida. E te desafio a apropriar para a sua vida também. Amém? Quero fazer um resumo, rapidamente, do nosso ano como igreja em 2017. Em meados de janeiro de 2017, nós éramos uma rede na igreja de Margate. Tínhamos cerca de 23 pessoas nessa rede. Aproximadamente. E nós fomos desafiados a multiplicar a igreja para a Boca Raton. Quando foi em maio desse ano, nós já havíamos decidido, então, a procurar um local. E fomos em vários locais, irmãos. E nenhuma porta estava aberta até aquele momento. E nós cremos que um dos critérios, quando Deus está levantando alguém, quando Deus está querendo agir em alguma área, o critério é portas abertas. Lembre disso. E o que aconteceu? Nós fomos em várias escolas. E essas escolas já tinham... Pessoal, tem cadeiras aqui na frente vazias. Levanta a mão se tem uma cadeira do seu lado vazio. Amém. E o critério, então, era portas abertas. E nós fomos em várias escolas. E essas escolas já tinham... O local de reunião deles alugado para uma igreja. Por um acaso, eu passei na Glades. Próximo a uma escola. E fui conversar com a pessoa que estava lá na secretaria no momento. Ela era cristã, mas não podia falar que era cristã, porque nas escolas públicas você não pode anunciar a sua fé. E, ao saber que a gente queria alugar para ter uma igreja brasileira barra americana, ela ficou muito receptiva a nós. E nós vemos ali que o critério foi cumprido. Portas abertas. E ela, no outro mês, já estava tudo certo, contrato assinado, e nós fomos para essa escola reunir como igreja. Então, de Margate, da videira de Margate, nós multiplicamos para Boca Raton. Fomos por volta de 45 pessoas para aquele local. E Deus nos colocou e nos estabeleceu ali. De forma milagrosa. Em pouco tempo, nós organizamos toda a estrutura daquela escola para a gente começar os nossos cultos. Quando foi por volta de julho, Deus começou a nos desafiar a alugar um local próprio para a gente. E o que é interessante, eu já tinha vindo nesse local aqui. Porque tem um irmão aqui, membro da nossa igreja, que tinha um escritório aqui. E desde março desse ano, ao ver esse local, eu já orava por esse local. Pedia ao Senhor esse local. E o que aconteceu? Começamos a negociar novamente aqui. E o dono, o proprietário, colocou um aluguel muito alto. E nós falamos, não, então, está fora da nossa realidade. E continuamos negociando, negociando, até que ele abaixou num valor apropriado para a gente. E o pastor Márcio, é um homem que tem mais fé do que eu, falou, Paulo, nós vamos alugar lá. Falei, mas pastor, como assim? As contas aqui não estão batendo para a gente alugar aqui, não. Não, nós vamos, Deus está dando isso, eu tenho paz no meu coração. Falei, amém, eu vou na sua fé. E aí, o que aconteceu? Ele assinou o contrato, eu e ele assinamos o contrato, e nós viemos para cá, para esse local. E, talvez alguns de vocês não saibam, aqui era uma sinagoga. Uma sinagoga de judeus. Os judeus se reuniram aqui por volta de 22 anos. 22 anos. Organizaram essa estrutura, prepararam toda a estrutura para a gente, e saíram daqui, construíram uma sinagoga aqui próximo, e deixaram desocupado para que a igreja entrasse nesse lugar. Então, eu costumo dizer que saiu a lei e entrou a graça. Da mesma maneira que os judeus prepararam para a gente o Messias, e o Messias veio, eles não reconheceram o Messias, e aí, pelo fato de eles não reconheceram o Messias, nós, então, nos apropriamos desse Messias para nós, e a graça de Deus veio sobre as nossas vidas. Da mesma maneira, também, ele preparou esse ambiente aqui para nós, e nós entramos aqui com a graça de Deus e o favor de Deus. Hoje, irmãos, nós somos por volta de 80 membros nessa igreja. Glória a Deus! E nós vamos crescer mais, em nome de Jesus. Porque, pela unidade dos irmãos, amém? Pela unidade dos irmãos, vai se manifestar Cristo. É na unidade que se manifesta Cristo. E as pessoas lá fora vão saber que, de fato, Cristo foi enviado. Isso é o que a Palavra de Deus diz. E, irmãos, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito nesse ano de 2017. Sabe, você tem algum motivo para se alegrar no Senhor em 2017? Eu tenho vários motivos para me alegrar. Vários. Meu coração é grato diante do Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu sei que tudo que Ele foi feito, eu não podia, de mim mesmo, eu não podia fazer nada. De mim mesmo, eu não podia fazer nada. Foi tudo Ele que fez. e a glória é dEle. E a honra é dEle. Amém? Aleluia. Então, essa é a palavra que eu tenho para nós como igreja. Que nós somos reis e sacerdotes. Essa é a palavra para 2018. Eu posso começar a pregar agora? Amém? Pastor Liseu, eu estou achando um pouco quente aqui, se puder melhorar o ar, por gentileza. Amém? Vamos abrir lá em Salmo 116, versículo 12 e 13. Tem como projetar, por gentileza? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Fala para a pessoa ao seu lado. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. O que você pode dar para Deus por tudo aquilo que Ele tem te feito? Pensa aí. Se você tem liberdade com a pessoa que está ao seu lado, fala para ele, olha, eu posso dar isso ou aquilo. Ou se você não pode dar nada, fala, eu não consigo dar nada. Próximo. quem escreveu esse Salmo foi Davi. Interessante que Davi, no Antigo Testamento, ele já teve discernimento e revelação da graça de Deus. Davi, no Antigo Testamento, ele percebeu que dele mesmo ele não podia dar nada para Deus. E ele continua, beberei, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que ele fala que ele vai dar para o Senhor. Interessante que ele, não, eu vou dar uma casa para Deus, não, eu vou dar um milhão de dólares para Deus, não, eu vou dar mil dólares para Deus, vou dar isso para Deus, não, eu não falo isso. O que ele fala? Beberei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Ele não, ele não fala que vai dar algo, mas ele continua desfrutando aquilo que ele já recebeu, que é a graça de Deus. Interessante isso. Sabe, e quando eu falo do cálice, o que o cálice te faz lembrar? Do sangue do cordeiro. Sabe, o cálice nos faz lembrar do sangue. E é desse sangue que eu quero também falar nessa noite. Sabe, esse sangue que foi derramado por mim e por você. Esse sangue que foi derramado naquela cruz. Sabe, que hoje é expressado através do cálice. É esse cálice que você tem que desfrutar nessa noite e apresentar diante do Senhor. É esse cálice que você vai falar para o Senhor, para o Pai. Pai, eu bebo desse cálice. Oh, eu bebo desse bendito cálice, desse amado cálice da salvação que foi expresso através de Jesus Cristo. E através dele, através dele eu sou liberto, eu sou curado, eu sou sarado. Nenhuma maldição mais pode estar sobre a minha vida por causa do cálice. Sabe, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fala comigo, o Cristo nos resgatou da maldição da lei. Interessante. Então existia uma maldição sobre as nossas vidas, que era determinada pela lei. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém? Olha, se você não prestar atenção, você vai perder o raciocínio, vai perder a benção de Deus sobre a sua vida. A benção daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Então, olha só, presta atenção aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso quer dizer que existia, então, uma maldição sobre a minha vida e a sua vida. Existia uma maldição que pairava sobre nós, onde a gente fazia alguma coisa e não dava certo, não prosperava, não ia para frente. A Bíblia diz que a maldição que foi determinada pela lei, elas são várias maldições. No livro de Êxodo, ela é expressa em várias maldições. Mas a Bíblia também fala que em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Muitas vezes você pensa que você foi liberto apenas do pecado. Ou que você foi salvo apenas do inferno. Ou do diabo. Mas a Bíblia está falando e nos garantindo o quê? Nós fomos libertos da maldição da lei. Ele nos resgatou dessa maldição. Mas, tá bom, eu fui resgatado dessa maldição, mas o que é essa maldição? E aqui eu quero que você preste atenção. O que é a maldição da lei? A maldição da lei, irmãos, ela se resume em três coisas. Fala assim comigo, morte, pobreza e doença. A maldição da lei, ela é expressa em três áreas. Morte, pobreza e doença. Por que morte? Porque todo aquele que pecar, certamente morrerá. Sabe? Pobreza. Em Deuteronômio 28, tem várias palavras ali descritas sobre aquele que não obedecer a lei. O que que ia acarretar a ele? E uma delas é sobre doença também. também virá sobre ti doenças que não estão mencionadas neste livro. Ou seja, lá tem um, se eu não me engano, são mais de quatro linhas, cinco linhas falando só de doenças que virão sobre ti, que são as maldições. E, além disso, ele acrescenta também virá sobre ti doenças que não estão mencionadas aqui. Ou seja, tem doença que não estava nem mencionada lá, mas poderia vir sobre a minha vida e sua vida. E o que que acontece então? Cristo, em Gálatas 3, fala que nos resgatou da maldição que havia na lei. O que que isso quer dizer, Paulo? O que que isso quer dizer para mim hoje? Que você foi comprar de volta para Deus e você foi resgatado dessa maldição. Você foi resgatado da morte, da pobreza e da enfermidade. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova para mim, para você. Paulo, mas eu tenho uma enfermidade aqui no meu corpo e ela não está saindo. E aí eu te desafio de cá com a palavra. Porque é pela fé, amém? Paulo, mas eu estou vendo que na minha vida financeira o negócio não está avançando. E eu te desafio agora, pela fé, pela fé que Cristo resgatou dessa maldição de pobreza. Você vai prosperar financeiramente. Você vai prosperar e vai superabundar sobre a sua vida. Sabe, se você tem ainda uma enfermidade do seu corpo, essa enfermidade vai ser curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sabe, se você não tem alegria na sua vida, se você não tem vivido a vida que Cristo comprou para você, porque ele comprou uma vida nova para você, eu quero te falar nessa noite, você vai viver uma vida abundância. Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte, porque o fim da lei é Cristo. Fala assim comigo, o fim da lei é Cristo. Para que? Para a justiça de todo aquele que crê. Você crê que Jesus é o fim da lei? Você crê nisso? Sabe, você não está mais debaixo da lei, mas debaixo agora da graça. E se você está debaixo da graça, Jesus é o fim dessa lei. Então, você não é mais guiado pela lei, mas sim pela graça de Cristo na sua vida. Então, hoje, você pode experimentar de todas as promessas de Deus para a sua vida. Sabe, você pode experimentar de tantas coisas nesse ano de 2018, tantas coisas que você não enxergava antes, que você não percebia antes, mas o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Sabe, você pode experimentar de tanta bondade, abundância de Deus, graça de Deus, favor de Deus sobre a sua vida. sabe, tem uma expressão que diz o seguinte, o céu é o limite, sabe, a sua fé é o limite para o que você vai receber em 2018. Você foi resgatado da lei. Muitos pensam que só foi resgatado, como eu disse, do inferno. Mas você foi resgatado da maldição da lei. Então, hoje você não precisa mais andar em pobreza, miséria, doença, enfermidade, e nem numa vida mais ou menos. Você não precisa mais disso. não precisa. E a lei é a expressão do quê? Do padrão elevadíssimo de Deus. Do padrão altíssimo de Deus. E você foi resgatado, então, não só dessas coisas, mas você foi resgatado da ira vindoura. Você sabia que Deus, ele tem uma ira vindoura para destruir todo aquele que não o aceita como seu salvador? você foi resgatado disso, da ira de Deus. Irmãos, cair na mão do diabo é uma coisa, ir para o inferno somente é outra coisa, mas estar debaixo da ira de Deus porque você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é terrível. Jesus, ele te resgatou dessa ira, e agora você pode viver em abundância, você pode viver em paz, em alegria, você pode viver uma nova vida em Cristo. Amém? Sabe, se ele te comprou e se ele te resgatou, tem que ser mais claro que Deus quer que você seja abençoado, ele te resgatou da maldição, para que ele te resgatou da maldição? Para que você e eu fôssemos abençoados, você crê que Deus quer te abençoar? Só que eu vou te contar uma coisa, ele já te abençoa, você crê que Deus preparou tudo para que você seja muito abençoado? Você crê nisso? Olha, tem que, se você foi resgatado da maldição, quer dizer que Deus quer que você viva debaixo da benção, fala assim comigo, eu vivo debaixo da benção de Deus. Aleluia. Sabe, se a maldição era morte, pobreza, enfermidade, a benção é o que irmãos? fala assim comigo, a benção é vida, saúde para o corpo e prosperidade na vida pessoal. Uau! Olha aqui, irmãos, presta atenção, eu sei que já são 11 horas da noite, alguns não são acostumados a ficar nesse horário, e aí você pega e usa o cotovelo, ok? Faz assim, presta atenção aqui, olha, se a maldição era morte, enfermidade, pobreza, a benção, por outro lado, que é o que Deus quer para nós, que ele já mostrou isso através do filho, é vida em abundância, é saúde em abundância, e prosperidade em abundância, ah, mas Deus não tem prosperidade para mim, quem te disse? Porque a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz que você não só tem prosperidade, você tem vida em abundância, e saúde em abundância, sabe, lá em João, no capítulo 10, versículo 10, define um pouco do que é essa vida em abundância, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, sabe, se você for ver essa palavra no original, abundância, ela fala, traduzindo melhor, seria, mais do que o necessário, irmãos, quanto quer viver mais do que o necessário, ter mais vida do que o necessário, não só vida, quantos querem ter saúde mais do que o necessário, quantos querem ter finanças mais do que o necessário, amém, amém, vou perguntar de novo, parece que os irmãos não querem ganhar presente, né, o presente está disponível, está para mim, para você, e alguns ainda ficam, será, vou falar de novo, Deus te resgatou da maldição da lei, amém, ele te resgatou dessa maldição, dessa lei, e que produzia morte, produzia pobreza, enfermidade na sua vida, em Cristo Jesus, ele nos levou a ter vida em abundância, como está escrito aqui em João 10, 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ele também te resgatou dessa maldição da lei, te colocou na posição da bênção, para que você e eu tivéssemos saúde em abundância, e também prosperidade em abundância, eu te pergunto, onde você quer ficar? Debaixo da bênção, da bênção bendita, do Senhor, sabe, foi para isso que ele nos resgatou também, para que você desfrutasse dessa vida bendita e gloriosa que ele preparou para mim e para você, você acha que o Senhor Jesus, ele foi simplesmente lá naquela cruz, para salvar você e eu, simplesmente? Não, a salvação dele é sozo, é completa, ela é completa, ela é diária, ela acontece diariamente, você e eu podemos desfrutar hoje de tudo aquilo que ele já conquistou naquela cruz para mim e para você, sabe, eu quero ter saúde em abundância e quero não só simplesmente ter a saúde em abundância, eu quero orar com as pessoas, elas sendo incuradas, porque a saúde e as virtudes vão sair do meu corpo, porque Cristo vive em mim, sabe, eu quero ter finanças em abundância para abençoar outros, eu quero ter vida em abundância para as pessoas olharem para mim e ver que essa vida bendita e gloriosa que está dentro de mim pode ir para a vida delas também, vocês estão comigo irmãos? Aleluia, em Gálatas no capítulo 3 versículo 13 e 14 a Bíblia diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão, fala assim comigo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Gálatas está falando aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei novamente, mas por um motivo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, antes a bênção de Abraão estava só sobre o povo de Israel, agora essa bênção de Abraão estão sobre as nossas vidas, mas a gente tem que perguntar, que bênção que Abraão recebeu, o que é isso que ele recebeu, que está sobre a minha vida também, você já parou para perguntar qual que é a bênção de Abraão, que bênção é essa que eu estou sendo abençoado hoje, de que maneira que eu estou sendo abençoado hoje, em Gênesis no capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte, de ti farei uma grande nação, lembra que lá em Pedro fala que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, essa nação santa é a nação que em Abraão foi feita, continuando, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, fala assim comigo, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, fala para a pessoa do seu lado agora, setua uma bênção, fala para o outro lado, seja uma bênção, seja uma bênção, irmãos, essa é a bênção de Abraão, agora que interessante, não basta só ser abençoado, a bênção de Abraão é, não basta ser só abençoado, você tem que ser uma bênção para as outras pessoas, você tem que ser uma bênção para os outros, não é só você que vai ser abençoado, mas você também vai abençoar outros, essa é a bênção de Abraão, vocês estão comigo, irmãos? Sabe, é como se Deus dissesse, sabe meu filho, eu não quero que você só seja abençoado, eu quero que você seja um abençoador, setua uma bênção, as pessoas que se aproximaram de você vão ser abençoadas, aqueles que te cercam vão ser abençoados, a sua família vai ser abençoada por causa de você, amém irmão, vocês estão aqui comigo? essa é a promessa de Deus, eu experimento essa promessa em nome de Jesus, aquele que está passando dificuldade financeira, ele não está desfrutando da bênção que já é dele, eu não falo isso aqui para que você fique com o peso de acusação, aquele que pensa que tem o suficiente para si, está bom, ainda não está desfrutando da bênção de Abraão, ah, eu quero ganhar só o suficiente para mim, para minha família, está bom, mas não é a bênção de Abraão, sabe, só quem é próspero e rico, tem a possibilidade de abençoar porque ele tem para si e quando vai abençoar o outro, não faz falta para ele mesmo, essa é a bênção de Abraão, você não faz conta para abençoar os outros, você não faz conta para poder abençoar aqueles que precisam, você não faz conta, porque você é tão abençoado que você pode abençoar os outros, e essa é a bênção, não estou falando de dinheiro somente aqui não irmãos, pensa aqui comigo, essa é a bênção de Abraão, você tem tanta vida de Deus, que você pode desfrutar dessa vida para você e abençoar outros com a sua presença, sabe, você tem tanta saúde, tanta saúde, por causa da sua saúde, por causa daquilo que Deus tem feito na sua vida, você pode abençoar outros, sabe, você tem tanta prosperidade financeira, e agora falando de dinheiro, que você pode abençoar outros, é isso que Deus tem para mim e para você querido, é esse tipo de bênção, que Deus preparou para mim e para você, desfrutarmos, vocês estão aqui comigo irmãos? Sabe, se você dormir, você vai perder a bênção de Abraão, quantos querem então essa bênção sobre a sua vida? Você já tem amado, você não precisa querer, você já tem, já está sobre a sua vida, agora é hora de desfrutar dessa promessa, no seu dia a dia, Paulo, mas eu olho naturalmente e não vejo nada, é assim mesmo, é pela fé, é pela fé, não, eu olho para o meu corpo, eu estou com essa enfermidade, não, é pela fé, é pela fé, eu vou te mostrar como que é daqui a pouco, você foi chamado para ser uma bênção, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de prosperidade, e esse ano de 2018, irmãos, nós vamos experimentar de tudo isso, em nome de Jesus, sabe, é a vontade de Deus, que eu e você sejamos prósperos, essa é a vontade de Deus, mas é mesmo Paulo, não somente próspero, sabe, o apóstolo João, ele foi conhecido como discípulo amado, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, a Bíblia fala que ele reclinava no peito de Jesus, ele sabia muitas coisas pessoais de Jesus, ele sabia muitas intimidades a respeito de Jesus, usa o cotovelo aí agora irmão, vamos lá, enquanto eu tomo água, 11h28, está acabando, sabe, o apóstolo João, ele, ele sabia o que que alegrava o coração de Cristo, ele foi um dos últimos, foi o último a morrer dos apóstolos, sabe, ele escreveu uma epístola bem velhinha, não é sobre essa epístola que eu vou falar, mas ele escreveu para uma igreja, uma epístola, porque tinha um problema naquela igreja, tinha um sujeito que havia impedido os irmãos de ofertar no ministério de João, e aí ele escreve então para o discípulo dele, está lá em terceira João, tem como projetar, capítulo 1, versículo 2, terceira João, capítulo 1, versículo 2, se você puder abrir também a Bíblia, o presbítero ao amado gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, fala assim comigo, acima de tudo, o que é acima de tudo? É prioritariamente, acima de tudo, é aquilo que é mais prioritário para você, amado gaio, a quem eu amo na verdade, acima de tudo, faço votos, faço votos aqui, melhor traduzido, faço essa oração, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, olha só, João, chega para o discípulo dele, e ele começa a carta, a epístola, falando o quê? Que ele faz oração, para que seja próspera a sua alma, aliás, para que ele tenha prosperidade e saúde, como é próspera a sua alma, e ele coloca isso acima de tudo, o apóstolo João, coloca isso acima de tudo, como prioridade, acima de tudo, como eu disse, significa que a prosperidade e a saúde devem ser prioridade na sua vida, hã? Vocês estão aqui comigo irmãos? Prosperidade e saúde devem ser prioridade na sua vida e na minha vida, mas Paulo, não estou entendendo, o apóstolo João está recomendando isso para o seu discípulo, o apóstolo João, que é o que conhecia o Senhor intimamente, que foi um dos últimos a morrer, escrevendo essa carta, velhinho, está falando para o seu discípulo, discípulo, olha, eu quero que seja prioridade na sua vida, prosperidade e saúde, por quê? O que adianta você ser próspero e não ter saúde? O que adianta? Como que você vai fazer a obra de Deus se você não tem saúde? como que você vai criar seus filhos se você não tem saúde? Saúde é de longe a maior de todas as bênçãos, porque sem ela você não pode fazer nada, imagina você viver numa cama, você é bilionário, mas vive numa cama, que graça tem? Nenhuma. Então essa é a recomendação de João para o seu discípulo e para nós hoje. Não só saúde, prosperidade. porque não adianta você ter saúde e viver uma vida miserável, ou você ter prosperidade e não ter condições de desfrutar. E, continuando, ele fala que faço essa oração, faço votos, faço essa oração, quer dizer que então prosperidade e saúde não vão acontecer automaticamente, não é mágica. tem que orar, tem que pedir. Quantos querem? Peça. Peça. Peça ao Senhor. Sabe, eu faço essa oração nessa noite, para que você tenha saúde e prosperidade. Para que em Cristo Jesus você desfrute saúde e prosperidade. Para que você tenha abundância de vida. Para que na hora que você reunir com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, haja alegria e vida em abundância na sua casa. Haja gargalhadas, como diz a minha esposa. Que haja gargalhadas lá na sua casa. Que haja vida em abundância, que haja desfrute, que haja prazer de estar ali naquele ambiente. Isso é vida em abundância. e o Senhor tem saúde pra você e tem prosperidade. Amém? Mas eu estou na igreja, Paulo. Estou aqui hoje, inclusive, passando a virada. Então isso já é pra mim agora. É pra você agora, mas tem que pedir, tem que orar. O apóstolo João orou. Sabe, muitos de nós não pedimos porque nós somos cheios de justiça própria. Temos aquela doutrina na nossa cabeça de que a gente não pode pedir coisas pra gente. Eu tenho que pedir pras pessoas que estão necessitadas lá na África. Afinal de contas, coitadinho deles. Não posso pedir pra mim, tenho que pedir pra eles primeiro. Mas como que você vai pedir pra eles se você não pode abençoar eles? Agora, se você pode abençoar eles, faça. Porque é isso que eu recomendo a Palavra de Deus. Mas peça pra você poder abençoá-los. Sabe? Que você tenha tanto, em tanta abundância, que você seja uma benção na vida de outras pessoas. Sabe, essa é a palavra que eu tenho pra nós como igreja pra 2018. Sabe, essa é a palavra que eu tenho pra nós como igreja. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Não é um terremoto, é só a caixa de som que tava... Nós temos a tendência de primeiro orar pela paz mundial, né? Parece espiritual. Uau, uau. Mas, na verdade, a prioridade máxima aqui do apóstolo João é saúde e prosperidade. Muitas vezes a gente quer parecer a Miss Universo. Elas, quando vão fazer o discurso, quando ganhou, falam que tenha paz no mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo João tá falando, olha, a prioridade máxima da sua vida e da minha vida tem que ser saúde e prosperidade. Essa é a prioridade máxima. É isso que ele tá... Esse padrão e esse estilo de vida que ele tá orando pelo seu discípulo pra que ele tenha. E nós também vamos ter em nome de Jesus. Amém? Outros acham que é egoísta pedir. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você ora e quando você pede, Deus é honrado e glorificado. Sabe? Não se canse de pedir. Peça. Peça. Na mesma medida que é próspera a sua alma. Olha só. Isso quer dizer que o discípulo de João tinha uma alma próspera. E na mesma medida da sua alma, da prosperidade da sua alma, ele tava pedindo pra que ele fosse abençoado. Na sua saúde e na sua prosperidade. Mas então a gente tem que entender isso aqui. De que maneira então ele era próspero na sua alma? Sabe? Quantos aqui já fizeram o curso de maturidade no espírito? Deixa eu ver aqui. se você não fez você vai ficar aí com a pulga atrás da orelha pra saber o que que é isso. Nós vamos começar esse curso em fevereiro de 2018. E nesse curso a gente aprende que a alma ela é dividida em três áreas. Fala assim comigo, mente, vontade e emoções. Sabe? A alma do discípulo de João, o Gaio, era próspera. João está falando aqui isso. Mas como que uma alma pode ser próspera? Ela tem uma mente ágil. É uma mente alerta, inteligente. Sabe? A vontade dele era cheia de disposição. Ele tinha emoções alegres, cheio de vida. E dessa mesma maneira que a alma dele era próspera, a oração de João era que ele também fosse próspero na sua saúde e na sua vida financeira. mas como que eu posso fazer então, Paulo, para minha alma prosperar? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, que talvez está cochilando. Como que eu posso fazer? Fala para ele. Como que eu posso fazer para minha alma prosperar? Sabe por quê, querido? Porque é nessa medida que você vai ser abençoado. Sabe? Deus, primeiro, ele prospera a sua alma e aí vem as outras áreas sendo prosperadas também. E nessa medida de prosperidade da sua alma vai sendo prosperado também financeiramente e vai sendo prosperado também no seu corpo, na sua saúde. Amém? Então, olha lá o que está escrito. Em terceira João, versículo, capítulo 1, versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade? Fala assim comigo, andas na verdade. Como que ele prosperava a alma dele? Andando na verdade. Mas, tá bom, o que que é a verdade? O que que é essa verdade? Estou fazendo muitas perguntas hoje para ver se a sua mente é ativa aí, amém? Verdade aqui, ela não é o oposto de mentira. Não é a verdade e a mentira. Não é esse tipo de verdade. Sabe? andar na verdade aqui é andar na palavra. A palavra é verdade. O Salmo 1 diz que o prazer, o seu prazer está na lei e nela medita de dia e de noite e o resultado de tudo que ele fizer é ser bem sucedido. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não ceste falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então nós estamos vendo aqui que andar na verdade é andar na palavra. Em 2018, querido, você vai andar na palavra. E você vai ser bem sucedido. E vai prosperar o seu caminho porque você anda na palavra. Mas andar na palavra aqui é bem genérico porque a palavra vai de Gênesis Apocalipse. é muita coisa para andar. Mas o que que então é andar nessa verdade? Sabe? O que que é falar ela toda? Como que ela pode me prosperar então? O que que eu tenho que fazer? Sabe? Se você andar em Êxodo, por exemplo, no capítulo 20, lá fala que vai castigar os filhos por causa do pecado dos pais. Isso vai trazer prosperidade para você? vida em abundância. Não. Não vai. Sabe? A palavra de Deus é em Levíticos. Fala das ordenâncias da lei. Fala que se o filho amaldiçoar o pai com a boca ele tem que ser apedrejado e morto. Você acha que isso vai trazer prosperidade para você? Abundância de vida. Saúde. Então, pera lá. Tem uma palavra aqui a ser manifestada. Que você tem que andar nessa palavra? Que palavra é essa então, Paulo? Está me deixando com dúvida aqui agora, não é? A palavra de Deus para hoje, irmãos, é a verdade atual para essa dispensação. Está lá em João no capítulo 8, versículo 31 e 32. Pois Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, fala assim comigo, na minha palavra, Jesus estava falando para quem? disse Jesus a quem, irmãos? Vocês estão comigo? Não, aos judeus, irmãos. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Diz, porém, Jesus aos judeus, se vós permaneceres na minha palavra, os judeus permaneciam na palavra, irmãos? Sim, na palavra da lei. É essa palavra que Jesus está dizendo? Não, na minha palavra, olha só, sois verdadeirasmente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa então? Se não é a verdade da lei, que verdade é essa? Que vai fazer prosperar minha alma? Que verdade é essa? Que vai fazer prosperar minha alma e na mesma medida, na mesma medida, vai prosperar o quê? Minha vida financeira e a minha saúde. Sabe, conhecer a verdade te liberta. Fala para a pessoa que está ao seu lado, conhecer a verdade te liberta. Mas fala para outra pessoa do outro lado, andar na verdade te prospera. Aleluia! Então qual é a verdade que te prospera? Fala assim comigo, o evangelho da graça. Mas pastor, com qual base você está falando esse negócio aí? Em Gálatas, sabe, no capítulo 2, versículo 11, aconteceu algo muito interessante ali. O apóstolo Paulo começou a discutir com o apóstolo Pedro. Aí é briga de gigantes, né? Os dois apóstolos discutindo agora. Eu não queria estar lá nesse dia não, irmãos. Não queria estar, porque eu acho que eu ia ficar muito constrangido com essa situação. E o que que acontece? Aconteceu esse probleminha entre os dois. Sabe, Pedro comia e bebia com gentil, gentil somos classificados, somos nós hoje. Pedro estava lá comendo, comendo carne de porco, provavelmente, o judeu não comia carne de porco. Pedro estava lá comendo e bebendo com gentil, e conversando, sentado na mesa com eles. Mas de repente, chegou ali os judeus, os judaizantes, que a palavra de Deus disse, que eram pessoas que haviam crido em Jesus, mas eram judeus. E o que Pedro fez? Se afastou dos gentils. e olha só o que está escrito, em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando porém Cefas veio a antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas aqui é Pedro. com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, Barnabé era o amigo de Paulo, íntimo, ter se deixado levar pela dissimulação deles, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Próximo. Volta lá na... Eles não procediam corretamente, segundo o que, irmãos? A verdade do evangelho. É essa verdade que faz prosperar a sua alma, que faz prosperar a sua vida financeira, e que faz prosperar a sua saúde. É a verdade do evangelho. Pedro, então, ele não andava nessa verdade, estava saindo dessa verdade, e tornou-se repreensível. Sabe, para interpretar a Bíblia, você não precisa de dicionário, amém? Você precisa da própria Bíblia. Então, a verdade do evangelho é o quê? É essa verdade que faz prosperar a sua alma. Então, voltando aqui para terceira João, e eu estou encerrando. Gaio, ele andava na verdade. Qual que é a verdade, então? A verdade do evangelho. Porque ele andava na graça, a sua alma era próspera. Sabe, o que faz a sua alma prosperar é o evangelho da graça. Essa é a verdade. Você vai prosperar em saúde e financeiramente do mesmo jeito. O que acontece então com um crente que cai da graça, que decai dessa graça? Ele deixou de andar na verdade e, inconsequentemente, ele não prospera. Como que nós caímos da graça? Em Deuteronômio 8. Não digas, pois, o teu coração, a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá a força para adquirir riqueza. Você decai da graça quando você acha que foi você mesmo conquistou algo. Você decai da graça quando você acha que foi através da sua própria inteligência, do seu próprio poder, da sua própria força que você adquiriu o que você tem hoje. Mas a verdade é que o Senhor te dá força para adquirir riqueza. Sabe? É por isso que a gente não joga aqui nessa loteria. Porque a loteria não precisa de força para você ganhar. Você precisa de sorte. Mas o Senhor vai te prosperar como? Te dando força. Condição de trabalhar. Sabe? Saúde para trabalhar. Sabe? Disposição, vontade para trabalhar. Vontade para prosperar. Vai te dar uma mente com raciocínio rápido para você pegar as coisas. E você ter sabedoria, discernimento para investir em algo. É dessa maneira que Deus vai te fazer prosperar. Ele vai te dar essa força para você prosperar nesse ano de 2018. Amém? Amém, irmãos? Lei é o que eu faço. Graça é o que Ele faz. Você pode andar no mérito da lei ou no mérito da graça. Amém? A vontade de Deus, irmãos, é que a gente venha reinar em vida em nome de Jesus Cristo. Amém.